O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata Cezac. O curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito, um programa semanal produzido pela TV Justiça. Essa semana nós estamos falando sobre um contrato de seguro. Em nossa primeira aula falamos sobre os conceitos introdutórios, os principais personagens e as principais características e falamos também sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e seus personagens. Falamos sobre o mutualismo e a distinção entre resseguro, coseguro, retrocessão e seguro. Agora, em nossa segunda aula, falaremos sobre os aspectos jurídicos do contrato de seguro, as principais características, os principais elementos e os princípios norteadores ao contrato. Falar dos seguros, a gente vai falar sobre, então, essa questão dos aspectos jurídicos do contrato. Vamos falar da capacidade das partes, licitude do objeto, autonomia das vontades. Os contratos de seguro, assim como todos os contratos, eles precisam ter os requisitos mínimos, que é o pressuposto da licitude do objeto, capacidade das partes e autonomia da vontade. Vamos falar, então, agora sobre a questão da capacidade das partes. Diz o Leandro Gomes que todos os contratantes precisam ser agentes capazes, ou seja, eles precisam ser agentes capazes, ou seja, eles precisam ser pessoas que possam aplicar, que possam fazer o contrato, podendo realizar esse tipo de contrato. O artigo 757 do parágrafo único do Código Civil fala o seguinte, só poderá ser segurador entidade para tal fim legalmente autorizada. Como vimos, quem autoriza essa parte da seguradora, o funcionamento e a fiscalização, é a superintendência de seguros privados. O segurado, ele precisa ter capacidade civil para assumir essas obrigações contratuais. Sobre a autonomia da vontade, temos o seguinte, que o contrato deverá ter o consentimento de ambos os contratantes. Independentemente da autonomia da vontade, nenhum contrato pode contrariar normas de ordem pública e não poderia ser diferente com o contrato de seguro. A licitude do objeto, a gente pode falar sobre a questão da idoneidade do objeto. O objeto precisa ser um objeto lícito. E como a gente viu no artigo 762 do Código Civil, nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso, seja ele do segurado ou do beneficiário. E é importante dizer que o valor do objeto do contrato precisa ser determinado, ou seja, a gente precisa colocar um valor nesse contrato de seguro. Verificados os pressupostos de validade, vamos passar para a questão da classificação do contrato de seguro. A classificação do contrato de seguro, é óbvio, ela não é uma classificação pacífica. Mas, para a gente analisar isso, a gente vai considerar que o contrato de seguro, ele tem qual tipo de classificação? A gente pode considerar que ele é bilateral, que ele é oneroso, comutativo, consensual, de adesão e de boa-fé. Essa seria a classificação geral do contrato de seguro e a gente vai analisar cada questão, cada elemento dessa classificação. A questão da bilateralidade, ela é um assunto que já foi bastante discutido dentro do contrato de seguro, mas é uma questão em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no estudo. A bilateralidade do contrato de seguro é com relação às obrigações recíprocas desse contrato. Então, os contratos bilaterais, os sinalagmáticos, são aqueles que produzem obrigações para as duas partes do contrato. E a gente viu que no contrato de seguro, qual que seria a obrigação do segurado? A obrigação do segurado é justamente o pagamento do prêmio. E qual é a obrigação da seguradora? A obrigação da seguradora é garantir o interesse legítimo desse segurado. O segurado é aquele que detém o interesse legítimo. Então, são duas obrigações para as duas partes do contrato. Já que nos contratos bilaterais, as obrigações são concernentes apenas a uma parte do contrato. E assim a gente consegue ver a estrutura sinalagmática do contrato de seguro. Em relação à comutatividade, a comutatividade é um assunto também que já foi bastante discutido e ainda é um assunto bastante falado em termos de contrato de seguro. Por quê? Porque por muito tempo o contrato de seguro foi considerado o contrato aleatório por natureza. Porque dizia o seguinte, a alia, ou seja, essa possibilidade ou não de acontecer, era inerente ao contrato de seguro. Então, o seguro era considerado aleatório justamente porque era difícil onde ver se existiria ou não essa obrigação para o segurador. Porque consideravam que a obrigação do segurador não era garantir o interesse do segurado, mas sim efetuar o pagamento da indenização. Hoje em dia, até porque em virtude de princípios como o princípio da boa-fé e o princípio da função social do contrato, a gente consegue analisar esse contrato de seguro de uma forma diferente. Até porque o Código Civil de 2002, ele veio com uma ideia nova do contrato de seguro. Já que o código anterior falava sobre pagamento de indenização, e esse Código Civil já fala em garantia do interesse do segurado. Então, os contratos, eles deixaram de ser aleatórios. Por quê? Porque não existe a possibilidade ou não de uma obrigação para a seguradora. A seguradora, ela já tem essa obrigação que é garantir o interesse legítimo do segurado. Se efetuar o não pagamento da indenização, não é a obrigação do segurado. Continua sendo obrigação da seguradora, mas ela não é essa a reciprocidade da obrigação em relação ao pagamento do prêmio do segurado. Em relação à comutatividade, a gente também pode considerar que, além dessa questão da garantia do interesse do segurado, existe também a questão de a seguradora, ela precisa continuar constituindo as reservas, mantendo as reservas, os valores que os segurados pagam, gerindo esses recursos para eventual pagamento de sinistro. Ou seja, a seguradora, ela mantém obrigações, além das obrigações que seriam apenas o pagamento do sinistro. Em questão da onerosidade, também é para contratos que são bilaterais, a onerosidade também fica presente. Por quê? Porque a onerosidade também é em relação à questão do proveito, ou seja, do ônus, do bônus que a contratante tem, em relação ao ônus que ela tem que assumir. A onerosidade diz respeito a essas duas questões. As questões de trazer obrigações recíprocas e que cada um tire um proveito e, para conseguir esse proveito, tem que tirar uma desvantagem. Então, seriam os contratos de seguro bilaterais, sinalagmáticos, bilaterais, comutativos, onerosos e agora a gente vai falar do consensualismo. O que seriam os contratos consensuais? Seriam aqueles contratos em que a gente não precisaria de uma forma específica para a contratação. Então, seriam contratos em que você, apenas pela vontade dos contratantes, esses contratos estariam firmados. No Código Civil anterior, existia uma formalidade, ou seja, os contratos, para eles terem valor, eles precisavam ser reduzidos a escrito. Você precisaria redigir esses contratos para que eles tivessem validade. No Código Civil de 2002, essa exigência ficou perdida, ou seja, não existe mais a exigência de um contrato ser reduzido a escrito para que esse contrato seja válido. E por que o contrato de seguro seria consensual? O contrato de seguro é consensual porque basta o consentimento das partes, basta as partes terem interesse em fechar esse contrato e esse contrato já está fechado. Estamos vivendo, então, profundas transformações na sociedade, e não seria diferente no direito securitário. Então, vamos analisar, então, o artigo 758 do Código Civil. O contrato de seguro prova-se com a exibição da pólice ou do bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Ou seja, a comprovação da relação contratual com o pagamento do prêmio mostra a intenção, então, do legislador de tornar essa relação até menos difícil, ou seja, o aperfeiçoamento do contrato, ela se mostra justamente pela parte consensual do contrato. Então, ou seja, não existe uma solenidade específica para esse contrato de seguro ser aperfeiçoado ou finalizado como contrato. A gente pode entender que essa característica da consensualidade, ela não é benefício único do segurado, ou seja, não é só a questão do pagamento do prêmio que prova que esse contrato foi entabulado, foi fechado, e aí a gente pode ver, então, um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pelo Recurso Especial 595-089, publicado de 9 de março de 2010, o juiz decidiu o seguinte. Existindo conhecimento da parte contratante sobre a cláusula restritiva de indenização, não é possível ater-se ao formalismo e negar-lhe a vigência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar avanças securitárias, tem dado prevalência ao ajuste entre as partes, aos regores formais do contrato. Ou seja, se a gente tinha lá no passado um Código Civil que se atia à questão do formalismo, da assinatura, de toda essa parte reduzida a escrito, hoje em dia a gente não tem mais essa questão dos regores formais do contrato. Até porque, se a gente for atender os princípios como o da boa-fé e o princípio da função social do contrato, a gente percebe que esse formalismo, esse rigor formal do contrato de seguro, ele não tem mais por que existir. Então, a gente falou sobre a questão da bilateralidade, do comutatismo, da consensualidade, da onerosidade. E aqui a gente vai começar a falar, então, da questão da adesividade do contrato de seguro. O que seria a adesividade do contrato de seguro? O que são os contratos de adesão? Qual o regulamento desse contrato de adesão? E quais são as regras de interpretação para esse contrato de adesão? São regras interpretativas próprias, já que esse tipo de contrato é um contrato que pode trazer um certo desconforto para uma das partes, já que não é só uma parte que pode escrever, que fala sobre essa questão do contrato. Então, quais são os contratos de adesão? Para ser um contrato de adesão, a gente pode considerar quatro características fundamentais. A primeira é com relação à elaboração unilateral do contrato. Ou seja, só uma das partes contratantes é que escreve, é que redige esse contrato. E essa contratação é feita sobre condições e termos que são pré-estabelecidos. Então, na verdade, a gente tem a questão de ser feito um contrato unilateral, ou seja, escrito por apenas uma das partes. Tem essa questão dos termos e condições serem pré-estabelecidas. E temos também a questão da forma de contratação. Ou seja, essa forma de contratação é feita de forma adesiva. Ou seja, o segurado vai aderir ou não aos termos pré-estabelecidos. Ele não pode simplesmente aderir a uma parte e a outra parte recusar. Essa adesão acontece em forma de blocos. Ou eu aceito os termos e condições da forma como estão feitas, ou eu não aceito e não faço a contratação do seguro. Além disso, uma das principais características do contrato de adesão é a questão de você colocar isso de uma forma uniforme e disposta, disponibilizar esse tipo de contratação para um número grande de pessoas. Então, essa contratação de massa também é um dos elementos característicos dos contratos de adesão. E aí a gente não tem como falar que o contrato de seguro não é um contrato de adesão. Por quê? Porque os termos são unilateralmente estabelecidos pela seguradora. Além de serem unilateralmente estabelecidos, eles são pré-estabelecidos. Ou seja, eles são estabelecidos antes da formação do contrato. E além disso, é colocado de um caráter uniforme geral, ou seja, é para uma contratação de massas. E o segurado só tem a opção de aderir ou não. Ele não pode discutir nenhum tipo de termo, nenhum tipo de condição desse contrato. Se a gente for analisar, então, o Código de Defesa do Consumidor, existe lá uma definição para contratos de adesão e a gente vai ver essa definição agora. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor do produto ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Ou seja, no contrato de seguro, é justamente o que a gente tem. A gente tem um contrato que foi estabelecido, pré-estabelecido, unilateralmente pelo fornecedor do produto ou do serviço, sem que a pessoa, sem que o consumidor ou sem que o segurado possa discutir as cláusulas ou modificar substancialmente o conteúdo. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor ainda diz que, pelo parágrafo 1º, que a simples inserção de cláusula ou simples inserção de algum termo não desfigura, não descaracteriza essa questão da adesividade do contrato. Além disso, nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, ou seja, uma cláusula de encerramento desse contrato, desde que essa alternativa caiba ao consumidor. E, além disso, as cláusulas que impliquem limitação do direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Outra questão também do artigo 54 fala sobre a questão dos termos redigidos, que precisam ser termos claros, com caracteres ostensivos, fáceis de serem lidos, legíveis, com tamanho de forma, fonte não inferior a 12. O contrato de seguro, então, é um contrato de adesão justamente por isso. Então, está a questão de ser imposto, essas condições serem impostas ao segurado, e esse segurado não pode discutir nem as cláusulas, nem os termos. O seguro precisa ser contratado da forma como já está redigido. É importante dizer que esse tipo de contratação, ele é uma contratação que não foge muito a questão de como funciona o mercado. Por quê? Porque se você tivesse que estabelecer cláusula por cláusula, para cada seguro contratado, é claro que não existiria tempo hábil, e muito menos o valor desse seguro, o preço desse seguro, seria muito alto. Porque existe um custo para negociar a cláusula, a cláusula, existe um custo para você firmar um contrato para cada tipo de seguro e para cada tipo de segurado. Assim, a gente tem que entender o seguinte, o contrato de seguro, ele é um contrato de adesão, certo? E até tem uma visão diferente, uma classificação que existe do Nelson Nery Jr., falando sobre a questão dos contratos serem de adesão ou por adesão. Porque os contratos de adesão seriam aqueles contratos em que você não tem condições de contratar se não for daquela forma. Por exemplo, os contratos públicos, aqueles contratos de água, luz, serviços básicos, serviços públicos. Esses contratos seriam os contratos de adesão. A gente não tem condições nem de não aceitar da forma como é feita, justamente porque a gente precisa dessa contratação de água e luz. Então, esses contratos de adesão, eu não posso nem aceitar em blocos ou não. Já os contratos de seguro, que nessa classificação seriam contratos por adesão, seriam contratos em que eu teria que entabular, eu teria que acordar com o segurador da forma como está colocado. Então, eu poderia aceitar em blocos ou não aceitar. Eu posso aceitar outros produtos de seguros. Eu posso aceitar outros seguros feitos por outros seguradores de formas diferentes. Mas também são aceitações em blocos. Ou seja, eu faço uma adesão a esse tipo de contrato. É importante frisar que em certas cláusulas, mesmo que algumas cláusulas sejam alteradas pelo proponente, mesmo que sejam alteradas pelo segurado, mesmo assim, esse contrato vai ser de adesão. Vamos lá à nossa pergunta? Gostaria de saber se o contrato de seguro, que cobre furto, roubo ou sequestro é lícito? Claro. A gente pode entender duas situações agora em relação à licitude do contrato. Porque a gente estudou, então, os pressupostos de validade do contrato. Os pressupostos de validade, quais sejam? Capacidade das partes, autonomia da vontade e licitude do objeto. Em relação à licitude do objeto, o objeto precisa ser idôneo. Ele precisa ser lícito. Conforme o artigo 144 do Código Civil, o que o objeto precisa? O objeto não pode ser proveniente nem de ato ilícito, nem ser um objeto em que não esteja tutelado pelo nosso ordenamento jurídico. Essa questão do roubo, sequestro e furto, na verdade, o que o seguro está garantindo? O seguro não está garantindo o delito. O seguro não está garantindo essa forma, esse crime. Na verdade, o que o seguro está garantindo é o patrimônio do segurado. Ele está garantindo uma situação que não é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Porque o nosso ordenamento jurídico vedaria, talvez, o ato. Mas a garantia não é do ato, a garantia é do interesse por trás desse ato. Então, esse tipo de objeto, ele não é ilícito, justamente porque está garantindo o patrimônio desse segurado. Então, a gente estava falando sobre a questão da adesividade dos contratos e os contratos de adesão, como eu disse, são contratos em que o predisponente, que seria a seguradora, estabelece unilateralmente os termos e as condições. Esses termos e condições são pré-estabelecidos, ou seja, eles não são negociados, eles são estabelecidos antes da formação dos contratos. Tem a questão da adesão desses contratos pelos segurados, então a gente está falando dos contratos de adesão. Nesse sentido, é importante a gente verificar a respeito de dois julgados do Superior Tribunal de Justiça, que fala exatamente sobre essa questão dos seguros de adesão. Havendo seguro contra roubo numerário ocorrido em trânsito de volta, o estabelecimento segurado do banco não caracteriza o aumento dos riscos, a passagem em outro estabelecimento do mesmo proprietário no trajeto para o banco, a fim de recolher a férias, tomem destinada a depósito, pois era o comportamento adequado para as circunstâncias, com o trato de adesão que deve ser interpretado a favor do aderente. O outro recurso especial do STJ também é relacionado a essa parte do aderente. A embriaguez do segurado, por si só, não exclui o direito à indenização securitária, cláusula restritiva contida em um contrato de adesão, pois deve ser redigida com destaque, a fim de permitir ao consumidor sua imediata e fácil compreensão. O fato da cláusula restritiva estar no meio de outras em negrito não é suficiente para se atender à exigência do artigo 54, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A lei não prevê, e nem o deveria, o modo como as tais cláusulas deverão ser redigidas. Assim, a interpretação do artigo 54 deve ser feita com espírito protecionista, buscando sua máxima efetividade. Então, agora a gente precisa falar sobre a questão, não só em relação à adesividade do contrato de seguro, sendo como classificação geral do contrato, mas agora a gente vai falar, então, sobre as regras de interpretação desse contrato. Por quê? Porque não seria justo a gente considerar o contrato de seguro ou qualquer outro tipo de contrato de adesão, analisado o contrato como sendo um contrato fechado, como outros quaisquer, como o contrato de compra e vendas, por exemplo, no qual as partes estão em uma relação paritária, elas estão em uma relação de iguais. No contrato de seguro, por ser um contrato de adesão, na verdade, quem tem uma vantagem? Aquele que escreveu as normas, aqueles que falaram dos termos e condições e colocou para o segurado justamente aderir ou não esse contrato de seguro. Então, quais seriam essas regras de interpretação? Essas regras de interpretação estão muito em linha em proteger o aderente. Por quê? Porque o aderente não tinha condições de negociar, não tinha condições de efetuar mudanças diretas, mudanças substanciais nesse contrato e essas regras de interpretação dizem exatamente isso. Vamos proteger o aderente. Aqui eu vou ler o artigo 423 e 424 e a gente vai estudar mais sobre essa questão do seguro. Artigo 423. Quando houver no contrato adesão de cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Então, é claro, se eu não tenho condições de fazer alterações substanciais no contrato, se eu não tenho condições de colocar a minha vontade naquele contrato, como é que as cláusulas ambíguas ou contraditórias vão ser lidas ou vão ser interpretadas contra a minha pessoa? Isso é claro que o legislador civil teve interesse em proteger esses aderentes. E ele sabendo dessa necessidade, porque os contratos de adesão são necessários. A gente não pode deixar de pensar que não é só a questão financeira, que é o custo que é a negociação de contrato a contrato, mas a questão da contratação de massa. Porque, hoje em dia, quantos contratos que a gente não assina, quantas coisas que a gente não tem que ler e quais os documentos que são redigidos em massa? Então, essa contratação de massa, pois, é assim, né? A vida em sociedade, hoje em dia, dispõe dessa questão da contratação de massa. Se não fosse essa questão da contratação de massa, é óbvio que a gente não falaria aqui em contratos de adesão e não haveria, então, por que ter proteção a esse aderente. Não haveria também por que o legislador pensar em proteger aquele que está apenas aderindo a essa contratação. É importante lembrar que essa contratação de adesão, ela não é só com relação à pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica seria o fornecedor e a pessoa física seria o consumidor. Por quê? Porque essa contratação de massa, ela existe também para uma pessoa jurídica. Ou seja, as empresas, de modo geral, elas também contratam seguro, elas também fazem contratação com fornecimento de água, luz, gás. E essas contratações também são de adesão. Ou seja, no contrato de adesão, não existe só pessoa física ou pessoa jurídica. Existem também, essa relação pode existir entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Porque essa forma de contratação de massa, ela diz respeito a todas as pessoas. Então, essa adesão, ela vai fazer com o quê? Como essa forma de contratação, ela é diferente das outras formas de contratação, ela vai ter que ter realmente um benefício ou, pelo menos, uma interpretação melhor. Ou seja, uma interpretação favorável a esse aderente. Então, cláusulas ambíguas e contraditórias vão ser realmente interpretadas em favor do aderente. Como é que faz, como que a gente analisa essa questão da ambiguidade e dessa contradição? Qualquer coisa que não esteja claro, que não esteja extremamente simples e claro, fácil de compreender, vai ser considerado contraditório e amigo. Na verdade, uma linguagem extremamente rebuscada, uma linguagem em que não seja de fácil acesso, vai fazer com que essa cláusula seja interpretada em favor do aderente. Por quê? Porque você que está aderindo a um contrato, seja ele de seguro ou qualquer outro contrato por adesão, não tem que saber os rigores, os termos técnicos e situações em que você não está habituado a lidar. Então, essa interpretação, ela sempre vai ser favorável à pessoa que está aderindo a esse contrato. Eu vou ler um julgado extremamente relevante para essa questão, que é um julgado, são, na verdade, dois julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial 121-205 e o Recurso Especial 222-148. As declarações inexatas ou omissões no questionário do risco em contrato de seguro de veículo automotor, ou seja, de seguro automóvel, não autorizam automaticamente a perda da indenização securitária. Porque a gente tem aquele artigo 766 do Código Civil, que fala justamente isso, que declarações inexatas ou omissões do segurado podem sujeitar o segurado a perder o direito à indenização. Aqui diz o contrário, aqui diz, na verdade, não o contrário, mas diz que não é uma coisa imediata. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Essa interpretação é sistemática em relação a todos os artigos e todas as normas relacionadas a seguros. No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando as circunstâncias reais e não as probabilidades infundadas quanto à agravação do risco. Além disso, soma-se a isso, o fato do acordo recorrido, entendido que o eventual equívoco no preenchimento do questionário de risco, teria ocorrido também em dublidade da cláusula limitativa. Ou seja, essa declaração que não foi da forma como deveria ter sido feita, foi também com relação a uma cláusula ou uma ideia, uma limitação que existia lá, que não estava bem esclarecida. Então, como é que ele preencheu aquilo também? Porque a pergunta feita foi uma pergunta talvez um pouco vazia, um pouco sem sentido, ou uma pergunta que poderia dar margem a várias interpretações. Então, aplica-se a milenar regra do direito romano interpretácio contra os contratos postulorem, acolhida expressamente no artigo 423 do Código Civil. Ou seja, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar uma interpretação mais favorável ao aderente. Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte, estabelecida a premissa acerca da dublidade da cláusula incerta em contrato de adesão, deve ser ela interpretada a favor do aderente. E aqui nesse caso, a gente está falando de um recurso especial sobre seguro-saúde, e justamente essas cláusulas dúbias, essas cláusulas que a gente fica sem saber o que são essas cláusulas. Porque não basta só ler o contrato, a gente tem que entender o contrato. E o contrato de seguro é justamente um contrato muito difícil, muito complicado, muitas pessoas recebem as apólices em casa, as pessoas, antes de contratar o seguro, leem todo aquele monte de papel e acabam não entendendo. Essa falta de compreensão é justamente isso que o legislador quer coibir, é justamente isso que a gente quer desfazer isso da nossa realidade jurídica, principalmente em termos de direito securitário. A gente quer tornar isso mais acessível, essa compreensão das palavras, dos termos técnicos, tornar tudo isso acessível, porque essa leitura não pode ser uma leitura de texto, ela tem que ser uma leitura compreensiva, a gente tem que entender o que a gente está contratando. Por isso que há necessidade que as cláusulas sejam claras e compreensíveis em todos os contratos de seguro. Agora, para o artigo 424 do Código Civil. No contrato de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, tem um monte de termos, um monte de condições que estão ali escritas dentro do contrato. E aí, a gente acaba lendo todo aquele contrato sem saber direito se aquilo está sendo realmente necessário, se não é desnecessário. Muita gente deixa de ler, na verdade, porque são muitos documentos, são muitos papéis, e são contratos densos, complexos. Mas a verdade é o seguinte, se dentro daquele contrato não tiver absolutamente direitos para o consumidor, ou seja, se de repente, dentro daquele contrato, tiver alguma renúncia antecipada desses direitos, essas cláusulas serão nulas. E então, quis o legislador que a gente considerasse esse contrato um contrato de boa-fé, um contrato onde houvesse honestidade entre as partes. E se não é um contrato de adesão, justamente por ser um contrato denso, um contrato grande, um contrato extremamente difícil de ler, ele justamente já quis tirar qualquer cláusula, considerar nula qualquer cláusula que fosse, de alguma forma, prejudicial para esse aderente. Então, a gente falou sobre essa questão da vulnerabilidade, porque se a gente for considerar que o contrato de seguro é um contrato em que a gente não negocia a cláusula a cláusula, a gente está dizendo que existe realmente essa vulnerabilidade. E por existir essa vulnerabilidade, é que existem essas regras especiais de interpretação. Porque são regras que não são aplicáveis a outros tipos de contratos. Por exemplo, contratos, como eu disse, em que a gente tem uma relação de iguais, uma relação que não existe essa questão de possuficiência ou de vulnerabilidade, são contratos em que não existem essas regras especiais. Óbvio, regras como boa-fé, princípio da boa-fé, da probidade, vão existir em qualquer tipo de contrato. Mas nos contratos de adesão, a gente tem, então, essas regras especiais de interpretação. Então, a interpretação vai ser sempre em favor do aderente e em relação às cláusulas em que tiver qualquer tipo de renúncia antecipado dos direitos do aderente, vão ser consideradas nulas. Se a gente for entender, então, que essas regras especiais estão ainda no Código Civil, essas regras vão valer para quaisquer tipos de contratos de adesão. Mas, é óbvio que no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter regras ainda mais especiais e aí nos artigos 46, 47 e 51, que falaremos lá na nossa terceira aula sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai entrar realmente nesse meâmbro de regras especiais de interpretação. Vamos falar um pouquinho sobre os contratos paritários. Na verdade, o Código Civil, ele não deixou de falar desses contratos que não são de adesão. Por quê? Porque o contrato de seguro, normalmente, ele vai ser de adesão. O contrato de seguro, ele tem essa característica da mutualidade. Lembra que a gente conversou sobre a mutualidade? Que é uma questão que a gente está falando de várias pessoas, de um grupo de pessoas com o mesmo interesse. São pessoas que têm interesse em proteger, se proteger ou proteger seu patrimônio. E a questão da mutualidade, a gente está pensando em um número grande de pessoas. Para ter um número grande de pessoas, é óbvio que tem que ser um contrato de adesão. Mas existem contratos de seguro que talvez não estejam tão disponíveis assim para a contratação de massa. E essa falta de adesão, de contratação de massa, é justamente nesse ponto em que a gente vai falar sobre os contratos paritários. E aí, vamos à nossa segunda pergunta. Eu gostaria de saber se o contrato de seguro, por sua natureza, é o contrato de adesão. Então, como vimos, o contrato de adesão é aquele contrato onde só uma das partes faz o contrato, ou seja, uma das partes escreve o contrato. Esses termos e condições, eles precisam ser pré-definidos. Então, a seguradora vai lá, escreve, pré-define os termos e oferece isso ao segurado, para o potencial segurado contratar ou não contratar. Então, é claro que a gente estava falando justamente dessa adesividade do contrato. Essa característica de adesão do contrato, ela realmente faz parte do contrato de seguro. Por quê? Porque a gente falou do mutualismo, a gente falou das formas que o seguro precisa ter realmente um grupo de pessoas grandes, de pessoas tendo o mesmo interesse, para a gente conseguir ter esses valores, essa constituição de reserva, esse fundo de reserva para pagamentos de sinistros, mas não é todo o contrato de seguro que vai ser um contrato de adesão. Justamente agora, a gente vai analisar essa regra especial de interpretação, que é para contratos paritários. Por quê? Porque o Código Civil também entreviu condições ou situações em que o contrato fosse de igual para igual. Ou seja, não houvesse uma hipossuficiência, ou seja, não existisse vulnerabilidade entre um e o outro contratante. Nessas regras, a gente tem que entender um pouco sobre a questão do homem médio. O que seria o homem médio? O homem médio seria aquela pessoa que, numa situação ideal, numa situação normal, ele pensaria daquela forma. Por que eu estou falando isso? Porque essa interpretação, ela é feita com base, se você tivesse os recursos normais, se você estivesse numa situação normal, como é que você entenderia aquilo que está escrito? Como que você escreveria um contrato? Ou como que você entenderia aquela situação? E é isso que faz com que a gente tenha a situação do homem médio. Vamos ler o artigo 112 para entender melhor. Nas declarações de vontade, se atenderá mais a intenção delas, com substanciada, do que o sentido literal da linguagem. Porque essa é uma regra típica de interpretação. Porque busca estabelecer um sentido geral para as clausas de negócios jurídicos, com vista a um aderente médio, esse homem médio que eu falei, com capacidade normal de compreensão, de acordo com a diligência comum exigida. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer um contrato, quando a gente vai assinar um contrato, quando a gente está escrevendo um contrato, o que a gente tem que tentar ver? É a questão da intenção. A questão do que... Porque, às vezes, o que está redigido não realmente reflete exatamente no contrato. Então, por isso, atender principalmente essa questão de a intenção consubstanciada do que no sentido literal da linguagem da redação do contrato. E aí, nesse sentido, essa regra, como eu disse, a clássica de interpretação, de estabelecer um sentido geral para as cláusulas, com vista a um aderente médio. Ou seja, uma pessoa normal, com capacidade normal de compreensão, de acordo com a diligência comum exigida. Então, outras palavras, se ente um legislador da velocidade que ocorrem as mudanças, essas regras, elas são colocadas para que nenhum contrato saia um pouco daquela situação em que existe uma vantagem, uma super vantagem para um aderente ou uma vantagem para o contratante. A gente tem que pensar que esse contrato tem que atender a situação atual do contrato. Ou seja, ele tem que atender as obrigações, os direitos, os deveres de cada contratante, sem onerar demais uma parte, sem onerar demais a outra. E também tornando o contrato claro, para que ambos os contratantes entendam o que estão assinando. Eu acredito que, antigamente, a gente falava muito em questão de contratos de gaveto, contratos disso, contratos daquilo, que eram contratos assim que poucas pessoas sabiam o que eram. Por quê? Porque essa parte da contratação, ela sempre era feita assim como se tivesse uma nuvem, ninguém conseguia entender direito o que estava escrito naquele contrato, ou ele era um contrato muito extenso, ou ele era um contrato mal redigido. Mas não, o que a gente quer hoje não é só em relação aos contratos de seguro, mas em relação a todos os contratos. A gente quer contratos em que todas as partes saibam exatamente o que estão contratando, saibam exatamente as obrigações que estão sendo assumidas e quais os direitos consubstanciados naquele contrato. Uma coisa importante também para falar é sobre a questão das cláusulas gerais. As cláusulas gerais, na verdade, são com relação ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a gente viu, então, que o contrato de adesão é um contrato unilateralmente, pré-estabelecido por uma parte e aderido por outra. A gente viu isso no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor e a gente também viu sobre as regras de interpretação a favor do aderente, em favor do aderente, no 423 e 424 do Código Civil. Mas, além disso, se a gente for analisar tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, existem cláusulas gerais. Por quê? Porque é óbvio que o legislador soube que não existem todas as situações de hoje, situações que vão ser no futuro, a gente não consegue prever tudo isso dentro de uma lei. Então, eles criaram regras em que essa interpretação vai ser feita por quem? Pelo juiz, pelo desembargador ou por aquele que está decidindo aquela situação. Então, são normas gerais, a gente chama de cláusulas gerais, normas gerais, no qual a interpretação, ou seja, o que está escrito ali naquela norma, vai ser interpretado pelo juiz. E nessa situação, a gente vê que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essa questão do contrato, ela tem que realmente ser bem transparente. Essa transparência, ela tem que haver tanto com relação ao que está sendo contratado, como em relação às partes, com relação a toda essa questão, como funciona essa parte contratual. E aí, é isso que a gente vai ver agora nos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Ação de cobrança, contrato de cobertura médico-hospitalar, seguro-saúde. Cláusula de exclusão de doença, contrato de adesão, interpretação a favor do aderente. A interpretação do contrato de assistência médico-hospitalar sobre a cobertura ou não do tratamento de determinadas molestias, reclamo e reexame das cláusulas contratuais e dos fatos das causas, procedimentos defesos no âmbito dessa corte, nos seus verbetes 5 e 7. Estabelecida a premissa acerca da dubiedade da cláusula incerta em contrato de adesão, deve ser ela interpretada a favor do aderente. Então, vamos lá. Existem aqui duas situações. Então, eu falei sobre as regras especiais de interpretação para contratos de adesão, falei sobre a regra normal, que seria a regra de interpretação típica, que seria um dos contratos paritários, aqueles em que não existe por suficiência entre uma das partes. E falei também sobre a questão das regras gerais, ou as normas gerais, em que o legislador deixou a cabo do juiz ou do desembargador decidir como aplicar essas normas, como aplicar essas regras. Aqui, a gente tem que ver algumas situações. Eu vou falar um pouco dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça, quando ele vai julgar esses termos, essas condições, ou essas lides de seguros, eles não podem entrar em relação à interpretação dos termos e condições. Porque existem duas fúmulas, a fúmula 5 e a fúmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, diz que quando chega lá no Superior, não existe uma análise estreita do elite. Porque isso já foi feito, essa análise já foi feita pelo juiz de primeira instância, foi refeita pelo Tribunal de Justiça. E aí, quando chega no Superior Tribunal de Justiça, eles vão ver o quê? Sobre questões que ferem a legislação, que ferem a lei. E no STF, as questões que ferem a Constituição. Então, aqui nesse entendimento, o que eles disseram? Que a questão da interpretação, ela não vai ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas que mesmo não sendo uma questão de análise do Superior Tribunal de Justiça, é óbvio que cláusulas de contratos de adesão vão ser lidas conforme as regras de interpretação. Ou seja, sempre em favor do aderente. Falamos, então, sobre os aspectos jurídicos e a classificação dos contratos. Nós falamos, então, sobre a bilateralidade ou sinalagmáticos, né? Contratos sinalagmáticos, o sinalagma refere-se à questão da obrigação, então existe obrigação para ambas as partes no contrato bilateral. Falamos sobre a comutatividade, que é aquela coisa inversa da aleatório, né? Então, o contrato, ele é comutativo, ou seja, ele já traz obrigações. Ele já existem questões para as duas partes, já de início do contrato, ou seja, essas obrigações e prestações são equivalentes, né? Então, são comutativas. Falamos sobre a onerosidade do contrato, então existe sempre uma questão de ônus e bônus. Falamos também sobre a questão do consensualismo, né? Atendendo já a nova realidade social brasileira, então a gente precisa pensar em sair desses regores formais para pensar em questões de contratos mais simples e mais fáceis de serem entendidos. Então, o consensualismo, a bilateralidade, o comutatismo, a onerosidade e falamos também sobre a adesividade e as regras de interpretação. Agora, a gente vai falar de assuntos, assim, que concernentes a todos os tipos de contratos, mas em relação ao contrato de seguro, é uma questão, assim, essencial. O contrato de seguro, sem essa questão do princípio da boa-fé, não consegue, a gente não consegue entender nem analisar esse contrato de seguro. Então, a gente falou sobre os aspectos jurídicos, falamos sobre as características e agora a gente vai falar sobre os princípios norteadores ao contrato de seguro. A gente vai falar sobre o princípio da boa-fé, da transparência, da probidade, honestidade, todos esses princípios que devem reger todos os contratos, mas em relação à característica do contrato de seguro, à forma como ele é feito, por ser feito de adesão, ou mesmo em relação à questão do conhecimento, da vulnerabilidade desses contratantes, é que essa necessidade da boa-fé é uma questão, assim, inerente ao contrato de seguro. A gente vai analisar o artigo 7, bem assim, quando o Código Civil. O segurado e o segurador são obrigados a aguardar na conclusão e na execução do contrato a mais distrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Então, trata-se de um princípio basilar do contrato de seguro. A boa-fé objetiva se revela para o contrato de seguro como elemento fundamental e predominante. Esse princípio obriga as partes a atuar com a máxima honestidade. Essa honestidade que tem que ser feita em relação à contratação dos contratos gerais e também no contrato de seguro, ela tem que ser feita não só com relação à questão da execução do contrato, mas sim do início, tem que começar lá no início. Essa transparência, essa questão da honestidade, de lealdade, tem que ser lá no início. A gente tem que entender o que está sendo contratado antes de realmente fechar o negócio. Então, a boa-fé, ela fala do início, do meio e do final e da conclusão. Encerrou o contrato, essa questão da boa-fé, ela tem que estar presente nessas três fases. A boa-fé no Código Civil, ela é prevista de três formas no Código Civil. Então, a gente pode falar que um dos princípios que ajudaram a construir essa questão da boa-fé é a questão da eticidade, ou seja, da ética. Então, o legislador civil, quando pensou na questão do princípio da boa-fé objetiva, pensou na questão da ética que deve reger todas as relações, sejam elas contratuais ou extracontratuais. Então, a gente vai ver. Então, três funções para essa boa-fé. Então, seria a função integrativa, essa função de você interpretar, uma função interpretativa. E nessas três funções, a gente vai ler os artigos do Código. Função interpretativa. Artigo 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar e de sua celebração. Artigo 187. Função de controle. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, essa questão de ser integrativo, eu utilizo os negócios jurídicos sempre com boa-fé. Então, a boa-fé tem que presidir, tem que estar em relação a todos os negócios jurídicos. E tem a questão do controle. Ou seja, mesmo quando eu seja um titular de um direito, eu não posso fugir da boa-fé. Então, eu não posso deixar de ter boa-fé, mesmo que eu seja titular desse direito. Porque eu tenho um limite para isso. Por isso que é uma função de controle da boa-fé. Eu tenho um limite para exercer esse meu direito. Além disso, essa conduta... A boa-fé, o que é? Porque, às vezes, a gente fica meio em dúvida. O que seria a boa-fé? Boa-fé é realmente uma questão em que toda essa parte de honestidade, transparência... O que é essa boa-fé, exatamente? A boa-fé é uma regra de conduta. O que é uma regra de conduta? É como eu tenho que agir em todos os meus negócios. É como eu tenho que agir em relação a todas essas pessoas. A boa-fé é uma regra de conduta que diz o seguinte. Que diz que a gente tem que agir com honestidade, com transparência, com lealdade. Depositando confiança no outro contratante. Ou depositando confiança nas outras pessoas dessas relações. E é isso que a gente tem que pensar. Que essa conduta, ela tem que ser pautada nessa transparência e nessa honestidade em todas as nossas relações, em todos os nossos contratos. Vamos lá, nossa terceira pergunta. Recentemente, o STJ negou o pagamento ao segurado que não indicou corretamente as informações do seu perfil. Como eu devo proceder para que isso não ocorra comigo? É, na verdade, já diz o ministro Sanse Severino, aqui do Superior Tribunal de Justiça, a boa-fé é uma estrada de duas mãos. Ou seja, essa boa-fé, ela tem que ser tanto com relação ao segurado, como com relação ao segurador. Então, assim, o próprio Código Civil prevê situações em que o segurado vai perder esse direito à indenização se ele declarar coisas erradas, informações que não são reais. E justamente essas informações, elas vão ser utilizadas para fazer análise do prêmio, análise do risco. E essas informações erradas ou informações falsas, elas podem prejudicar realmente essa análise feita pela seguradora. Prejudicando a análise da seguradora, é óbvio que ele também vai perder o direito à indenização. Nesse caso, em relação a essas grandes decisões que o Superior Tribunal de Justiça tem tido, é de realmente coibir esse tipo de informação falsa. Porque se você tem lá um questionário para preencher, você tem que ter atenção nesse questionário, você tem que tentar entender o que está escrito ali e preencher da melhor forma possível para justamente não ter nenhum problema lá no futuro. Em relação a mudanças, eu acho que é importante frisar isso. Como que a gente pode não se prejudicar em relação a essa questão do questionário? E a gente está falando aqui em relação ao seguro de automóvel. Às vezes, no questionário perguntam assim, ah, você tem filhos menores de 25 anos que dirigem, fazem alguma... tem algum tipo de... usam o carro, utilizam o carro? E você coloca não, porque realmente você não tem ainda, o seu filho ainda não tem a carteira de habilitação, você não tem uma pessoa menor de 25 anos que dirija o seu carro. Só que no meio da contratação do seguro, pode ser que seu filho faça 18 anos e tenha a carteira de habilitação. Esse tipo de informação, ele tem que ser passado para a seguradora. E nesse ponto, a gente conta muito com os corretores de seguros. Porque é justamente para ele que você tem que informar essa mudança do seu risco, ou seja, essa alteração nas suas informações, para que lá na frente não tenha nenhum problema de você ficar sem receber a indenização ou ter que acionar o judiciário para conseguir essa indenização. Então, a gente estava falando da boa-fé. A boa-fé, então, a objetiva, ela difere da boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, ela é ela que ela é requisito fundamental do contrato de seguro. A boa-fé subjetiva, ela, na verdade, tem a ver mais com a intenção. Porque a intenção, na intenção, está todo mundo querendo fazer o certo, agindo conforme a lei e tudo mais. A boa-fé objetiva, ela é requisito. Eu preciso agir da forma como está na lei, preciso agir como sendo com aquela regra de conduta da honestidade, da transparência, da probidade e da lealdade entre as partes. Então, falamos sobre a questão dos princípios... Falamos, então, sobre os aspectos jurídicos, a classificação geral e os princípios. Vamos falar agora um pouquinho, além da boa-fé, vamos falar um pouquinho também sobre a função social do contrato. Uma das formas, assim, da gente pensar o contrato de seguro, talvez fuja um pouquinho a questão só da parte contratual privada, da gente ver o contrato de seguro sendo só entre o segurado e seguradora, entender o seguro também mais como um sentido de mover a economia. Como eu falei, o seguro, ele surgiu sempre atrelado a uma atividade econômica, ele ajudando a desenvolver essa atividade econômica. E é óbvio que, hoje em dia, a gente também continua tendo essa questão do seguro como sendo um seguro importante para toda a sociedade, um negócio importante para toda a sociedade, porque ajuda a desenvolver os negócios, ajuda a desenvolver a atividade econômica, ajuda a proteger o patrimônio ou o interesse, ou as pessoas, os dependentes, os nossos familiares. E com essa ideia de proteção, de cunho social, a gente tem que entender que o contrato de seguro também está sujeito à questão da função valorativa, função social, o valor que tem o contrato de seguro. Nesse sentido, é legal a gente ver a questão do contrato de seguro, a questão da função social do contrato e a gente leu o artigo do Código Civil. Artigo 421 do Código Civil. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Óbvio, a gente falou sobre a autonomia das vontades. A gente falou que são um dos pressupostos de validade do contrato. Quando a gente falou lá no começo dos pressupostos de validade, a gente falou sobre a capacidade das partes, sobre a licitude do objeto e sobre a autonomia da vontade. Ambos os contratantes precisam querer contratar aquele negócio, fazer aquele negócio. Nesse sentido, existe o quê? Uma privação, uma limitação dessa autonomia da vontade. Então, eu não posso simplesmente, porque eu tenho um assunto, um questionamento, alguma coisa para negociar, eu posso simplesmente me fechar com uma outra pessoa e negociar o que eu quiser com ele. Então, não é mais isso. Lembra que eu falei sobre a questão do contrato de gaveta ou alguns contratos em que ninguém sabia direito o que que eram? É justamente isso que o legislador quis coibir. Quis, na verdade, que os contratos fossem transparentes, em que a gente pudesse entender direito o que está escrito nos contratos e mais, limitar um pouco essa questão dos contratantes. Os contratantes, eles são livres para contratar, mas até na medida em que não existe nenhum tipo de prejuízo, ou seja, eu não estou ferindo nenhum direito de alguém da sociedade ou de toda a sociedade. Então, a função social do contrato é justamente isso, é colocar o contrato como sendo um negócio jurídico importante, mas que não pode ferir de nenhuma forma qualquer tipo de direitos da sociedade. Vamos ler, então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à função social do contrato. A segunda sessão desse Tribunal Superior, quando do julgamento do RESP 880605, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo, porque qualquer dos contratantes podem fazer esse tipo de encerramento desde que haja prévia notificação em prazo razoável. Essa hipótese difere do seguro de vida individual, que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se aplica o entendimento firmado em outro precedente. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo, pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, como oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são íncitos a essa espécie de contrato. Então, aqui, nesse entendimento, é uma questão assim, se a gente entender que o seguro, que o contrato de seguro é um fenômeno social, se a gente entender que existe a questão do mutualismo e que, na verdade, já é uma proteção para um grande número de pessoas, a gente vai entender que essa questão da função social e da boa-fé é extremamente importante. E esse julgado, por que eu trouxe esse julgado? Para mostrar que existem dois entendimentos. Justamente porque esses são os princípios norteadores do contrato de seguro, que seria o mutualismo, o princípio da boa-fé e da função social do contrato, é que existem dois entendimentos. Então, no seguro de vida coletivo, no seguro de vida coletivo, a gente está falando da possibilidade de uma cláusula restritiva, de uma cláusula extintiva, e no seguro simples, no seguro individual, onde já se vem contratando há muitos anos, essa cláusula de possibilidade de extinguir esse contrato unilateralmente pela seguradora, não vai ser possível. Enfim, a gente vai encerrar aqui a nossa segunda aula, os aspectos jurídicos do contrato de seguro. Vamos falar na próxima aula sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Te vejo lá. Obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho